Bom dia, bom dia, bom dia, né? Como é que vocês estão, caracô? Tô aqui em Curitiba, cheguei hoje, surpresa pra minha família, vou ficar só dois dias, bem rapidinho, sexta-feira já eu viajo, tenho que voltar pro Rio gravar, e aí tô muito feliz, a família tá bem feliz, bem animada, vamos sair pra jantar, vai ser melhor dia no mundo, não é? Isso aí, sempre. Vocês estão bem? Nada demais, vocês não tem noção, o patrão também tá feliz, o cachorro, os passarinhos, os papagaios, todo mundo tá feliz, eu também tô muito, muito feliz. Agora vai ter muita correria a fazer hoje, Curitiba hoje e amanhã, e de noite. Não esquece que hoje vai ser melhor dia no mundo, tamo juntos, hoje vai ser melhor dia no mundo, e nós. Fala aí, caraca, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar a melhor dica no mundo pra vocês. A minha rotina é uma loucura, gente, eu estou sempre viajando pelo Brasil, e por isso eu tenho o Nidas Mensal Mai, que me permite ter um carro à minha disposição em qualquer também mais, arrasta pra cima e confere tudo. Unidas, vamos juntos e bora com tudo, caraca. Beijo pra vocês. Lugar do Brasil, nossa, é muito bom. Sem nenhuma taxa adicional, e tudo no mesmo contrato. E perfeito, gente, fala a verdade. Além disso, eu tenho muito mais economia, porque sai mais barato do que pagar diária. Ficou interessado? Picanha mais grossa, cara. Valeu, valeu, valeu. Valeu, cara. Esse aí, picanha mais grossa, gente. Umas novidades maravilhosas aqui no Bateu Grill. Então, se você quer um churrasco maravilhoso, tem sushi delicioso, é aqui no Bateu, você vai adorar demais. A comida tá maravilhosa. Bateu Grill, muito obrigado sempre pelo carinho comigo, com a minha família. Eu adoro jantar aqui. E tamo junto, tá? Beijinho. Boa. Pode ser que mora aqui. Caraca, pensa em uma comida maravilhosa. Pensa em um churrasco maravilhoso. Ainda sushi, Bateu Grill. Gente, o lugar que eu adoro, eles são muito lindo, eles sempre trazem a minha família super bem, com muito carinho, atendimento demais, maravilhoso em Curitiba. Vem aqui jantar aqui no Bateu Grill, você vai adorar. Muita coisa aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho o que tem aqui, tá? Pera aí. Olha aí. Ainda não acabou, pera aí, pera aí, pera aí. Olha aí, pessoal, bateu Grill. Mandou um Gatô Doce aí. Olha o tamanho desse Gatô Doce aí. Valeu, 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 valeu. Adorei. Boa noite, todo mundo. Boa noite,ards. Boa noite. Boa noite, o Scarlet Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto